Bora people! Freire Neto na área, Gui volta aqui na Fiori Jeep e olha só o que eu vou apresentar para vocês num fast review, logo no mês do 4x4, logo no mês do off-road, um Jeep icônico Wrangler Rubicon, disponível inclusive para você. Mas antes de a gente falar em preço, de a gente falar em detalhes, eu quero que você conheça todos os detalhes e pormenores desse carro, que é lindo de verdade e olha só, na frente aqui, na dianteira, você já tem noção aqui das 7 fendas bem mais largas para poder resfriar bastante o carro, você tem aqui os guinchos para serem utilizados numa necessidade do off-road, você tem um super motor 2.0 com 274 cavalos e 40 kg de torque e você já viu em teste no motorização a Gladiator, que é basicamente a irmã do Wrangler, só que com caçamba e com detalhe, né? Barra estabilizadora, que você consegue desconectar e fazer com que a suspensão do carro ganhe um custo de 30% maior. Vamos aqui para a lateral, Sandro, para a gente mostrar essa roda, 17 polegadas, a constituição da parte mecânica do Wrangler, basicamente a mesma da Gladiator, né? Altura, olha só a altura aqui, ó, do nível do solo, como um carro alto preparado para o off-road, ele tem bloqueio do diferencial traseiro e dianteiro, né? Eletrônico, não tudo isso que eu falei, a gente habilita ou desabilita internamente, eu vou já mostrar para vocês e você vê aqui, ó, como você tem um retrovisor grande, você tem a possibilidade de tirar as portas também e o teto, né? Principalmente aqui o teto da frente e essa versão aqui, Rubicon, quatro portas, nessa cor cinza Sting, muito bonito mesmo e vamos sentir aqui a traseira, ó, e a capacidade do carro, você vê que o estepe tá aqui bem aventureiro, bem esportivo para o lado de fora, aqui, ó, abrir aqui para você ter uma noção, uma capacidade de 574 litros, que você pode ampliar com o rebatimento dos bancos traseiros, né? Você vê muito espaço aqui e um carro preparado para aventura, para off-road, inclusive tem 12 volts aqui, ó, saída 12 volts, Sistema de som especial, é, ia fazendo besteira. Mais guincho aqui, por uma necessidade no off-road, lanternas traseiras em LED também, assim como os faróis e agora vamos conferir e conhecer o interior do Wrangler. Aqui a chave do Wrangler mesmo, do Rubicon, né? Do Gladiator. Internamente, a gente também lembra muito em relação a todos os porta-objetos, os detalhes aqui do interior aqui em vermelho também, o teto, né? É movível, você já viu aqui a gente tirando o teto da Gladiator. É... um quilômetro aqui disponível na Fiore Jeep, Salvador. E olha aqui, todos os controles do carro, assim como a Gladiator, estão na parte central do veículo, né? Inclusive, é... sistema de tração, 4x2, 4x4 part-time e 4x4 reduzida. Aqui, o... sway bar, né? Que é a barra estabilizadora que você desabilita. O off-road mais, que ele detecta automaticamente quais são as necessidades para o carro na trilha do off-road e o bloqueio, né? Do diferencial traseiro e dianteiro que você faz aqui também nesse sistema. Esses sistemas 4x4 são o grande... são os grandes diferenciais do... do Wrangler e do Gladiator, né? Câmbio 8 marchas, mesmo câmbio da... da Gladiator. Airbags para os passageiros aqui, dianteiros. E sistema de tráfego cruzado, sistema de frenagem automática também. também, né? E todo o conforto do Jeep 4x4 para aventura. Jeep Wrangler Rubicon. E aí, fica ou passa? Aqui na Fiore Jeep, para completar, você ainda ganha um super bônus no seu usado na troca por essa lenda. E o mês do 4x4, ou a sua vida, merece um Jeep Wrangler Rubicon. Vamos embora! Cê tá pua! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.